E termina amanhã o prazo para solicitar o voto em trânsito. A medida atende aqueles que estão com cadastro eleitoral regular e vão estar fora do domicílio eleitoral durante o primeiro ou segundo turno das eleições deste ano. Será possível votar fora da zona eleitoral de origem em capitais e cidades com mais de 100 mil eleitores. O eleitor que deseja fazer o registro deve comparecer em qualquer cartório eleitoral com documento oficial com foto e indicar o local em que pretende votar. O serviço é de graça.